Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Polícia Militar do 2º Batalhão acaba de recuperar, em diligência, acaba de recuperar uma motocicleta que foi tomada em assalto Essa motocicleta foi tomada em assalto E agora eu vou trazer informações aqui, qual foi o dia que aconteceu lá a situação? Foi na quinta, na quinta-feira gente, a gente anunciou aqui no Portal do Jota Nós anunciamos aqui no Portal do Jota, essa motocicleta bis de cor vermelha que está aqui Ela foi tomada por assalto, levaram o celular da dona da moto e também levaram esta motocicleta Agora a Polícia Militar acaba de recuperar, esses elementos acabaram com muita pressão da Polícia Militar Acabaram abandonando essa moto vermelha próximo ao porto de Itacoatiara no bairro Jauari 2 Ela já está sem placa, a gente anunciou, vou mostrar para você o anúncio que nós fizemos daqui a pouco Mas os policiais militares que estavam em diligência acabaram recuperando essa motocicleta ali na região do bairro Jauari 2 Próximo ao porto da cidade de Itacoatiara Gente, a gente anunciou, ontem à noite nós anunciamos o furto, o roubo dessa motocicleta Na verdade os criminosos com arma de fogo colocaram a arma numa mulher e acabaram rendendo essa mulher Levando a motocicleta e o aparelho, o celular, boa noite Valdir, boa noite Ellen Marinho, todos que estão comigo Eu peço que compartilhem essa transmissão Nós já estamos aqui pela delegacia de polícia E agora nós já vamos aqui da nota 10 para a Polícia Militar que estava em diligência procurando essa motocicleta Eles acabaram encontrando esta moto na região do bairro Jauari 2 Abandonada, tá bom? O celular, infelizmente, o celular desta vítima até o presente momento não foi encontrado Mas a polícia civil, a polícia civil do município de Itacoatiara Segue investigando para tentar localizar o aparelho celular O aparelho celular desta mulher, tá bom? A gente anunciou aqui no portal do Jota Essa motocicleta que havia sido tomada em assalto Aqui mesmo no Jauari 1 Aconteceu aqui mesmo no bairro Jauari 1 O assalto dessa motocicleta de bis de cor vermelha E esse elemento acabou colocando a arma na vítima E levando a motocicleta tomando rumo ignorado No momento em que a vítima ficou em desespero Os policiais militares em diligência acabaram chegando até essa motocicleta Já que agora, agora a motocicleta já está sem placa Agora a motocicleta está sem placa Os policiais militares seguem apresentando aqui a ocorrência Na delegacia de polícia acabamos de vir da prainha Porque estava tendo tiro Deixa eu buscar aqui a publicação que nós fizemos da moto Está aqui, vou desligar aqui a eliminação Essa foi a publicação que fizemos aqui Bis moto roubada, olha só Moto bis roubada Moto bis roubada Eles tiraram a placa da moto Placa PH PHP 3741 A gente anunciou aqui no portal do Jota Ontem essa situação dessa moto roubada A polícia já seguia em diligência para tentar pegar os autores desse assalto Porque eles estavam armados com arma de fogo No momento em que eles levam essa motocicleta E também o aparelho celular, tá? Para quem já me acompanha na transmissão do portal do Jota Eu peço que você possa compartilhar essa transmissão Eu vou tentar falar com os policiais militares Que atenderam esta ocorrência Para ver se eles falam exatamente Como procedeu a captura, o resgate, na verdade A recuperação desse bem Desta vítima Ela estava desesperada Mas estava confiante em Deus, ela falou, né? Estou confiando em Deus que eu vou encontrar A minha moto hoje, né? E olha aí, só está o irmão dela aí A gente acompanha aqui A motocicleta Bis que foi furtada Foi roubada, na verdade, ontem Ela foi tomada por assalto E acabaram de achar A polícia militar acha que encontra essa motocicleta Na região do bairro Jauari 2 Já sem placa Possivelmente os criminosos utilizaram esta moto Para praticar crimes de assalto E agora a gente segue ao vivo aqui no portal do Jota Trazendo as informações para vocês O Vanderlei Ramos Que bom que foi recuperada Porque a da minha irmã Vai fazer ano E até agora A minha irmã paga até hoje Uma coisa que ela não usa Pois é, Vanderlei É desse jeito, gente A gente está aqui ao vivo Trazendo informação para vocês Sobre o momento em que a polícia Recupera uma motocicleta Que foi tomada por assalto Na quinta-feira Dois dias após o crime A moto foi colocada Exatamente abandonada Na região ali do Porto Da estrada do Porto Novo E a polícia militar foi acionada E acabou Trazendo a motocicleta Aqui para a delegacia De polícia Bom, a gente segue aqui Acompanhando A apresentação Os polícias militares Que encontraram essa motocicleta Seguem apresentando Aqui toda a ocorrência Nós seguimos aqui ao vivo Levando informação para você Eu peço que quem está comigo Compartilhe e deixe o like Você pode curtir essa live Tá bom? Acompanhamos aqui o trabalho Que a polícia militar realiza No município de Itacoatiara Agora há pouco Nós acompanhamos Uma operação da polícia militar Ali na região da Prainha E exatamente Porque os criminosos Estavam tocando O verdadeiro terror Ali na região da Prainha A gente ouviu Vários disparos De arma de fogo E agora a gente vai mostrando Aqui exatamente A motobis que foi Tomada por assalto Na quinta-feira E hoje Neste sábado Foi recuperada A moto teria sido Abandonada Na estrada ali do Porto Alguém aí avisou Os guerreiros do segundo batalhão Que chegaram Rapidamente no local E acabaram Recuperando Esta moto Recuperando esta motocicleta Bom gente Era essa informação Que eu tinha pra trazer aqui Pra você Através do Portal do Jota Dizer que a polícia militar Segue nas ruas Em diligência Tá? A polícia militar Segue nas ruas E a gente já tá aqui Trazendo As informações Dos acontecimentos Nessa noite De sábado Que começa Desse jeitão Começa desse jeitão Aqui no município De Itacoatiara A gente vai agradecendo Aqui a sua audiência Pedindo que você possa curtir Comentar e compartilhar Esta live A gente volta daqui a pouco Pra atualizar as informações Das ocorrências Aqui no município Tá sempre em nome De Universo da Construção Drogaria 24 Horas Drogaria de Popular Leia Arlesson Plus Postos Ferreira Urbano Norte Transporte por Aplicativo E também aqui no município E também aqui a Oticas Pop Todas as ocorrências Qualquer coisa Liga 991-34-2862 9134-2862 É o contato aqui Do Portal do Jota Eu tenho parceria Com Visual Clean Clínica de Olhos E também Ótica Oasis Tutipane Pão quentinho Chega a manteiga Derrete Eu finalizo aqui Mais uma transmissão A gente volta daqui a pouquinho O Portal do Jota A notícia sempre Em sua mão Tiago Oliveira O pessoal da Prainha Já tá Com palhaçada Ficam fazendo enxame Tô dizendo aqui Ó Ah O Francione Batista Obrigado pela audiência Boa noite Francione E todos que estão me acompanhando Até mais